E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Jismi. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do quadro A Minha Primeira Vez. A minha primeira vez de hoje vai acontecer lá no Cabo de Santo Agostinho, pra você que não conhece é só pesquisar aí no Google. Foi na casa do meu avô, por parte de mãe, e foi a primeira vez que eu quase morro com uma espinha de peixe. A gente foi lá visitar ele e aí... Eles faziam um negócio especial, preparam um peixinho lá, bem grelhado, bem gostoso. Na época eu amava peixe, com tanta vontade de comer, eu peguei um pedaço de peixe, já coloquei na boca, dei uma mastigadinha bem rápida e engoli. Nisso que eu engoli, a espinha foi junto e ficou atravessada assim no meu pescoço, por dentro. E saiu rasgando tudo aqui, com a ânsia de vômito, querendo tirar aquela espinha. E aí a sorte foi que meu avô pensou, teve uma ideia na hora, foi lá no armário, abriu a gaveta do armário, pegou um quilo de farinha e trouxe e me deu e fez, toma, come tudo aí que a espinha desce. Botou uma coisa de farinha assim na minha mão, aí eu botei na boca, aí engolindo, engolindo um bocado de farinha, engolindo um bocado de farinha, daí meu gaveta desceu. Então, meu avô me salvou com um pacote de um quilo de farinha. E desde aquele dia, assim que aconteceu aquilo, eu parei de gostar de comer peixe. E tem até alguns amigos meus que eu chamo de peixe, mas eu nunca comi. Ah, nunca mais comer, já comi, minha mãe ela faz, mas aquele peixe que não tem nenhuma, sequer espinha. É somente desse jeito que eu como. Então, se tiver espinha, se eu imaginar que tem espinha por menor que seja, eu não como. Eu prefiro ficar sem comer peixe. Mas a minha primeira vez de hoje vai ficar por aqui, foi um pouco curto, foi, mas é uma história curta, a minha primeira vez não precisa ser um vídeo tão longo assim, né? Se você passou por uma experiência parecida, não necessariamente com espinha de peixe, é só vocês colocarem aí nos comentários, que aí no próximo vídeo eu coloco aqui no início, que é pra gente comentar o seu caso. Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado, então vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, vou indo nessa e falou!